Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe aqui pra vocês esse lápis de cor da Compactor de 100 cores, que aqui diz uso artístico e profissional. Art Color. Eu comprei lá no site da Compactor com uma super promoção, paguei em torno de 200 e... Acho que foi 270 reais. E lá, dizia que eles iriam enviar um brinde. Eu recebi de brinde esse super lápis gel, que ele tem tipo um glitterzinho e ele... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele tem tipo esse glitter e ele é retrátil. E parece mais um marca-texto. Eu até fiz uns testes aqui na minha agenda, mas a minha agenda não tá fácil. Mas depois eu faço pra vocês aqui o teste, escrevendo com caneta e passando ele em cima pra vocês verem. Eu não abri ainda essa latinha. Então, deixei pra abrir aqui com vocês, pra gente ter aqui as nossas primeiras impressões. Ver se o lápis veio tudo certinho, se todas as pontas vieram inteiras. Então, a gente vai abrir todo mundo junto. Depois eu vou fazer a tabelinha de cores e vou fazer também... Eu vou ver também se ele é aquarela. Porque pelo que eu pesquisei, eu vi um vídeo no próprio canal da Compactor, um vídeo de 4 anos atrás. Aliás, onde eles falam desse lápis e eles até dão uma aquarelada nele. Então, eu ainda não sei se eles são lápis aquareláveis, porque aqui não diz nada. Vou até virar aqui a embalagem pra ver se tem alguma informação sobre. Ó, aqui diz... Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Aqui diz... Art Color by Compactor é uma linha de produtos com qualidade profissional. Belamente projetada para desenhar, esboçar e colorir. Pigmentos de qualidade... Gente, aplicação de camada sobre camada de cor. Uso artístico e profissional. Mas aqui não tem nenhuma informação dizendo se eles são aquareláveis ou não. Mas a gente vai fazer todo o teste aqui. Tudo bonitinho. E então, bora lá, né? Vamos abrir aqui essa embalagem. Vamos abrir aqui a embalagem, né? Porque a gente quer ver se veio tudo bonitinho e se veio tudo inteiro. Hum, a tampa ela não sai. Uma observação aqui. E a tampa ela não sai. Aparentemente aqui veio com um apontador. Um não, dois apontadores. E vamos ver aqui quantos estojinhos tem essa lata. Uma. Duas. Tem três. Tem três. Tem três gavetinhos. Tem três gavetinhos. E aparentemente aqui todos os lápis vieram inteiros. Ai, que alegria. Adoro. Eu vou pegar aqui um lápis para mostrar para vocês como eles são. A mina dele é uma mina bem grossinha. A mina dele é uma mina bem grossinha. Então, 227. E o nome compactor art color. E não tem mais nenhuma informação referente à identificação do lápis. No campo superior tem a proteçãozinha da mina. E eu acho isso bem legal quando tem a proteçãozinha da mina. E o corpinho do lápis ele é bem bonitinho, ó. Ele é de madeira. Madeira crua. E eu gostei porque tem a numeração. Quando tem a numeração eu gosto porque como são números, então acaba que ocupa menos espaço na tabelinha de cores. Eu não preciso ficar escrevendo aquela cor gigantesca, dependendo aí da cor que vem na identificação do lápis. Aparentemente, os lápis eles vieram. Parece que está meio misturadinho. Não, não está meio misturadinho. Está tudo organizadinho, tudo bonitinho. É que aqui, olha, que engraçado. Esse número 158, no corpinho dele está uma cor. A mina dele já é uma mina alaranjada. Então, eu não sei qual é a cor real dele. Se essa cor aqui é alaranjada ou se é a cor que tem aqui no corpinho do lápis. Então, para isso, a gente vai fazer aqui a tabelinha de cores. Apontadores, vieram também dois apontadores. Esse e esse. Os dois são iguais. Vieram dois apontadores iguais. E, particularmente, esses apontadores eu nem uso. Porque eu gosto de usar apontador de manivela ou o apontador elétrico que eu tenho aqui, que é esse daqui. Deixa eu pegar para vocês verem. Que é esse aqui da Tenwin. Ele é um apontador elétrico. Gente, esse apontador, ele é perfeito. E ele sempre está em promoção aí nos sites de compra, no Mercado Livre, no Ali. Eu já vi dele por R$ 80,00. Então, eu vou deixar até o link aqui na descrição, se vocês quiserem, tiverem interesse em adquirir. Porque esse apontador aqui, ele é muito bom. Bom, inclusive, eu tenho até um vídeo aqui no canal fazendo um review desse apontador. Se vocês quiserem ver, depois que terminarem esse vídeo aqui, corre lá e escreve lá Tenwin apontador. Que vocês vão encontrar o vídeo onde eu fiz o review completo dessa belezura. Então, eu vou me organizar aqui para fazer a tabelinha de cores. Eu fiz uma tabelinha aqui em simples, no próprio 8, no iPad, que essa tabela aqui era a intenção de eu fazê-la para aquarelar. Eu tentei imprimir em uma folha de 300 gramas, mas a impressora ficou meio entalado. Então, eu acabei imprimindo nessa folha aqui, que ela tem uma gramatura um pouquinho maior que uma sulfite. Então, eu não sei se vai dar para aquarelar nessa folha. Mas eu vou fazer o teste nessa folha. Se não der certo aqui, a gente faz em uma folha própria para aquarela. E eu faço a tabelinha ali manualmente. Só fiz aqui os risquinhos para tentar dar uma agilizada nesse processo. Então, eu vou pegar um copinho com água, alguns pincéis e já volto. Bom, eu já separei aqui um copinho com água e separei aqui alguns pincéis que eu tenho para aquarela. Esses pincéis aqui eu comprei lá no Ali também. Nossa, e foi um preço super em conta. Se o anúncio ainda estiver ativo lá, eu deixo aqui na descrição também o link de compra desses pincéis para vocês. Então, bora lá! Primeiro de tudo, eu vou começar a fazer a tabelinha de cores aqui nesse caderno de tabelas. Eu também vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. Que ele facilita bastante. Porque ele já vem com os quadradinhos tudo bonitinho e tem o campo aqui para a gente colocar a numeração ou escrever o nome do lápis. Por isso que eu gosto quando vem a numeração. Inclusive, ele já está quase acabando, eu preciso comprar outro. Eu tenho dois. Tenho um que eu já completei e tenho esse. Então, bora lá fazer a tabelinha de cores primeiro a seco e depois a gente faz ele aquarelável. Então, bora lá fazer a tabelinha de cores que eu tenho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É que inicialmente eu vou colocar a numeração dos lápis E já vou aqui fazendo os testes O material aqui O meu lápis de cor Marca, compactor E tipo Sem cores Certo? E agora eu vou fazer aqui Já começar a fazer aqui A tabelinha de cores E já vamos ver também Se o lápis é bem pigmentado Se não é Tudo isso agora Bom, como o lápis Ele veio com essa pontinha chanfrada Eu vou tentar fazer o teste aqui Colorindo primeiro com esse Com essa ponta Se eu ver que não está saindo legal Eu vou ter que apontar todos Ai, vamos lá Vamos lá O primeiro aqui é o 227 Obrigado Obrigado Eu vou apontar aqui um outro Pra ver como que vai ficar a pontinha dele bonitinha Olha, ficou uma ponta bonitinha Ó Tá vendo? Gostei Ficou uma ponta bem bonitinha E ele é super macio Pra apontar, hein Nossa O bichinho é super macio Vamos agora ver aqui A numeração dele é 038 Ó Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto